Estão abertos os cadastros para o castramóvel. Nesta fase podem ser realizadas tanto as inscrições para os animais que serão castrados como para as pessoas que queiram ser voluntárias no processo de castração desses animais. O cadastro para quem quiser castrar o seu cão ou gato vai durar durante todo o mês de maio. O cadastramento já está aberto para quem deseja castrar o seu animal, lembrando que é cão e gato. A gente já está com um grande número, mas ainda a gente tem algumas vagas para você que está assistindo a essa matéria e queira fazer parte dessa história, que o Paraíso vai entrar na história. Vai ser a cidade do Brasil com o número de mais castrações em um mês. Então já está aberto no site da Prefeitura as inscrições. Vai o mês inteiro, a gente não sabe até quando que a gente vai conseguir os 4 mil cadastros. Então a gente vai começar agora no mês de maio, vai ser no comecinho do mês de maio. E a gente vai fazer o mês todo a castração. Então o cadastro para a castração vai continuar no mês todo, até a gente atingir a meta nossa. Para aqueles que desejam ser voluntários e auxiliar na castração, as inscrições também já estão abertas. E o único requisito é gostar dos animaizinhos e ter muita paciência. Quem quiser ser voluntário, quem quiser fazer parte, também o cadastramento já está no site da Prefeitura. A pessoa que quiser participar, a gente sempre gosta de lembrar que é aquela pessoa que gosta mesmo de animal, né? Que não tenha medo, que não tenha receio, né? Aquela pessoa que faz com amor, porque ali a gente vai precisar, né? Porque são os animais que naquele momento vai precisar de muito carinho, atenção, enfim. Então essas pessoas que queiram participar, também já está aberto no site da Prefeitura, né? Amanhã a gente já tem uma reunião com o pessoal que já fez, né? Já tem o efetivo que já está mais ou menos pronto. Mas a gente ainda precisa de mais voluntários. Então, assim, as inscrições ainda continuam, né? O cadastramento ainda continua no site da Prefeitura. Luciano reforça que apesar dos 21 funcionários da ONG Ajuda, que vão estar realizando a castração durante todo o mês de maio, também é muito importante o auxílio dos voluntários. Principalmente na hora de organizar filas e preparar os bichinhos. Lembrando, né? Que são três castramóveis e desses três, em total, são 21 profissionais deles, do pessoal da ONG Ajuda, que está junto com a gente, né? E fora esses profissionais, então por isso que a gente precisa de um pessoal para estar organizando fila, pessoal que ajuda na hora do preparo, ali do pós, né? O pós que é muito importante, pessoal que ajuda na pesagem. Então por isso que a gente sempre está lembrando que aquela pessoa que realmente gosta, aquela pessoa que queira participar e que queira fazer parte dessa história, desse momento histórico aqui na nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.